E se o Max não existisse em 2023? O meu mano Supermax tá dominando a Fórmula 1 nessa temporada e até a pausa de verão ele tem uma enorme vantagem pro segundo colocado e eu nem vou falar do terceiro porque esse daí nem brigando pelo título tá mais. Mas e se o Max Verstappen fosse simplesmente deletado da Fórmula 1? Como estaria o campeonato hoje? Esse é o tema do vídeo de hoje. E já no começo do vídeo eu vou pedir pra você clicar no like e se inscrever no canal por um motivo bem simples. Eu fiquei a madrugada inteira calculando esse cenário. Inteira. Porém uma pessoa me mandou um site que faz essa simulação, não sei o nome dela, mas muitíssimo obrigado Penta Rodrigues por esse vídeo. Eu tô usando o Fórmula 1 Points e ficou assim. Se o Verstappen fosse deletado, Pérez teria 5 vitórias, 3 a mais que na vida real, Alonso teria 2, Hamilton 2, Norris 2 e Leclerc 1. Isso aqui é a democratização da vitória na Fórmula 1. A gente teria um campeonato bem mais legal de ser assistido, mais imprevisível e teria um pouco de lembrança ali de 2012, mas ainda melhor. Pérez lideraria o campeonato, mas com uma distância de apenas 38 pontos pro segundo colocado Fernando Alonso. E 39 para Hamilton, esse em terceiro. Esse gap, em comparação ao da vida real hoje, é de mais ou menos 5 vezes menor. Verstappen tá impossível esse ano. No campeonato de construtores teríamos algumas coisinhas. A Mercedes seria líder com 315 pontos, 56 a mais que a segunda colocada, Aston Martin, que ainda assim seria prejudicada pelo Stroll nesse sentido. A Red Bull só com Pérez viria em quarto, mas bem pertinho da Ferrari. Que surpresa. Se a gente olhar pra essa simulação sem o Max, teríamos um campeonato infinitamente melhor que estamos vendo hoje. No entanto, o holandês é muito bom piloto, se encaixou com o carro, tá dominando tudo. E como dizem vocês nos comentários, temos que aceitar. A hora dele dominar chegou e a gente tem que deixar o menino dominar porque é a vez dele. Mas e aí, o que você acha desse cenário? Qual que é a sua opinião? Comenta aqui embaixo o que você acha. Ah, e comenta aqui embaixo se vocês querem ver uma parte 2 falando só sobre como seria o campeonato sem a Red Bull. Sem o Pérez também. Comenta aqui. E se você gostou desse vídeo, esse canal não é de simulação, mas é de Fórmula 1. Inscreva-se aqui nesse canal pra ver mais vídeos desse jeito, na sua timeline. No mais é isso, eu vou ficando por aqui. Fique bem eu também e até uma próxima.